Eu converso agora com o deputado federal Arnaldo Jardim, que é do Cidadania aqui de São Paulo. Deputado, boa noite. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Dia animado, hein, Denise? Pois é, grandes emoções até o final para São Paulo. Que situação, grandes indefinições aí. Agora, assim, Cidadania se redefinindo, é isso? Porque Cidadania está junto com o PSDB, a Datera foi muito mal, entre os que estavam disputando mais à frente, ele foi o último colocado, e o Cidadania agora apoiaria Ricardo Nunes, é isso? Ah, isso já é praticamente uma decisão tomada por nós, nós vamos ver os números finais aí, mas corresponde a toda uma história, nós inclusive havíamos defendido isso anteriormente, eu sou presidente do partido também no estado de São Paulo, já fiz uma consulta e o partido quase por unanimidade se conduz por esse caminho. Em se configurando esse segundo turno, nós iremos no apoio ao prefeito Ricardo Nunes. Agora, o PSDB também foi muito dividido nessas eleições, que parte do partido queria apoiar Ricardo Nunes desde o início, inclusive porque ele veio de uma chapa junto com o Bruno Covas, que era do PSDB, então já houve essa divisão também do partido inicialmente, não é? Desde anteriormente, até porque a razão que assistia a esse grupo do PSDB era a mesma nossa, havia uma trajetória já definida, que passou pela participação no governo do Bruno Covas, continuou depois com o Ricardo Nunes, tivemos responsabilidades, tivemos cogestão dentro da prefeitura, então seria natural que isso acontecesse, por isso que nós propusemos isto mesmo. E agora, o Ricardo Nunes acaba sendo uma grande surpresa, porque desde o início da apuração, ele está à frente e pelas indicações das pesquisas, aquela questão de tendência, e todas as pesquisas quase apontavam ele numa trajetória de queda, né? Talvez tenha sido os fatos aí de última hora que tenham redirecionado ou favorecido, né? Eu acho que a lição de São Paulo e essa suspensa ainda que nós estamos aí, é muito revelador de algumas questões que nós enfrentaremos. Está difícil ainda ter um quadro nacional, mas eu me arriscaria a fazer alguns palpites aí, Denise, para a gente pensar junto todos e ao longo dos dias amadurecer. Primeiro, uma concentração partidária, né? Aquele momento que você tinha uma diversidade de partidos, os partidos mencionados, do ponto de vista nacional, são invariavelmente seis ou sete, chega a oito partidos, mas não mais que isso. Então, nós vamos ter uma concentração. O Pablo Marçal não é do partido, até que a grande maioria não tem a menor ideia de que partido ele é. Ele é uma figura solta nesse universo, é do PRTB, mas não corresponde a nenhuma força partidária. Então, primeiro, uma concentração. Segundo, uma força ainda muito acentuada, creio eu, das redes sociais. Acho que isso é algo que ficou. Por exemplo, a primeira colocada em Curitiba é uma pessoa que teve um tempo de televisão muito diminuto. O Marçal disputa hoje e com o tempo de televisão praticamente inexistente. Então, as redes sociais, eu acho que elas consolidaram um papel nessas eleições que só tende a crescer. Correspondente disso, acho que o debate, inclusive, sobre o uso das redes sociais vai ter que ser melhor disciplinado. Aquele famoso, a discussão que existe há um certo tempo sobre regras para isso. Regulamentação. Regulamentação, nós teremos que retomar isso no Congresso Nacional, né? E terceiro, como é que vai ser a polarização daqui para a gente? Exatamente. Eu continuo conversando com o deputado federal, Arnaldo Jardim, do Cidadania. Então, vai do Ricardo Nunes, né? De ponto a ponto na apuração. Até agora já passou de 96% das urnas apuradas. Ele com 29,54%. Ele manteve mais ou menos esse percentual. Mas o senhor, antes de nós darmos esse giro geral pela apuração, falava do que ficou dessas eleições, da necessidade de mudança, a questão das redes sociais. O senhor, como político tradicional, como é que vê todas essas mudanças hoje? O perfil dos candidatos? O tipo de candidato que boa parte do eleitorado espera? Tem uma coisa que é um grande risco à democracia, na minha opinião, Denise, é a negação da política. Eu acho que, de alguma forma, o Pablo Marçal encarna isso. Com suas atitudes, com a forma como se referiu, eu não estou discutindo o que ele apresenta de propostas. Isso não faz parte do repertório. É mais criar o fato, é o chamado corte da rede social. É isso que fez com que ele empolgasse uma parte da população, que fizesse com que a própria orientação do presidente Bolsonaro não fosse rigorosamente seguida por alguns dos seus seguidores, que não são só pessoas que são aderentes à sua ideologia, ao seu ideário de ideias mais conservadoras, mas que têm nisso uma negação da política. Os estereótipos que ele foi produzindo significam isso. E eu acho que isso é o mais pernicioso. Quando você tem um debate direita, esquerda, e ele se dá segundo as regras, e o embate de ideias acontece, você preserva a institucionalidade, a democracia. Acho que o Pablo Marçal busca negar essa institucionalidade, não reconhecer. A própria declaração de que se o resultado não favorece, é rolo, é sintomático de uma postura de negação com relação a isso. Acho que isso é um grande risco que agora se revelou. Agora, o ex-presidente Bolsonaro, ele também se colocava como antipolítica, embora ele já fosse parlamentar há 30 anos. Ele tinha todo o histórico de político, mas ele veio com o discurso de que ele estava colocando uma mudança no cenário político. E no final nós vimos que ele teve que fazer o mesmo tipo de coalizão com o Congresso, porque tem toda uma força política do Congresso também. Não estaria no momento de renovação da estrutura política do país, esse excesso de partidos que nós temos, a forma como o governo fica refém dos políticos, e mais do que isso, o Congresso trabalhar por uma legislação das redes sociais, porque se fala muito em censura. Pablo argumentou isso no final de semana, só que ele tinha passado os limites, não se tinha o que fazer juridicamente. Não dava para fazer alguma coisa de imediato contra aquela postagem. E excluíram simplesmente, até porque a justiça também não sabe muito como lidar com isso. O Congresso não deveria legislar em cima dessa pauta? Você falou de questões fundamentais. E eu sou um firme defensor disso. Primeiro, renovação. A concentração de partidos, acho que o processo político todo já está indicando isso, deve se consolidar ainda mais e será mais favorável a um debate de ideias. As posições serão mais claras. Segunda questão, regulamentação das redes sociais sem ser censura, mas tendo responsabilidades. A campanha suja que perspassou em muitos dos embates que aconteceram, não só em São Paulo, mas nos principais centros, foi muito acentuado. E isso é profundamente deseducativo do ponto de vista daquilo que nós queremos, que é fortalecer as instituições. E tem uma terceira questão, que eu acho que é o cenário para as próximas eleições. A leitura que vai ser necessária fazer a partir de segunda e terça é as pessoas que estão se apresentando como possibilidade para o cenário de 2026, o que conseguiram acumular ou que perderam a eleição. O resultado de Belo Horizonte, que o potencial revela do Zema do ponto de vista do futuro. O empenho com que o Tarcísio teve na campanha do Nunes. Isso vai ser creditado, de alguma forma. Vai depender do resultado final. E assim, sucessivamente, naqueles cenários que vão se conformar agora, na medida que as apurações se definem. Agora ocorreram algumas surpresas. Por exemplo, o Ramagem não decolou no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes mostrou a força dele, como gestor, e já experimentado pela população lá várias vezes. Mesmo com todo o empenho da família Bolsonaro, o Ramagem não conseguiu chegar no segundo turno. Mas não há como negar também, Denise, que o PL cresceu no Nordeste. E talvez um dos resultados, eu acho que é um puxão de orelha e o PT vai ter que repensar. O próprio desempenho agora de Osasco. O Emílio, que é um líder importante, com 15% dos votos. De Adema, que era uma cidade histórica do PT, tendo o segundo turno. O PT não aparecendo na eleição de Santo André e com desempenho muito discreto também em São Bernardo. Então, tudo isso eu acho que vai impor uma reorientação necessária, se quiser, se preparar para esse momento futuro. São vários momentos, questões colocadas para a política atual, a política mais tradicional. A esquerda, esse diálogo que tem que ter com a população mais pobre, que ela sempre representou, que não está tendo mais todo esse apelo, mesmo no Nordeste. Está certo que a gente tenha questões municipais que são diferentes quando se pensa no plano nacional, numa candidatura à presidência, por exemplo. Mas há muito tempo, integrantes da própria esquerda questionam essa situação, de não ter esse diálogo tão próximo assim. Mesmo o Boulos, ele demorou para conseguir cativar parte do eleitorado de Lula, aqui em São Paulo. Eu acho que o ano que vem vai ser repleto de reorganizações partidárias. Vão surgir fusões, aproximações, e os partidos que quiserem continuar vão ter que redefinir muito o seu programa e a sua forma de atuar. Está claro que hoje a institucionalidade partidária não corresponde àquilo que a população está pleiteando. É porque o excesso de partido que acaba pulverizando também o eleitorado, a representatividade, a força que se tem na Câmara, nas Assembleias, em tudo isso. Eu acho que essa redefinição virá do polo à esquerda. O PT vai ter que se definir se ele vai numa migração, no sentido de uma relação maior com PSB, PDT, ou se o PSOL passa a ter uma influência maior. Esse episódio do Boulos acho que vai ter essa repercussão. ao centro, no meu próprio campo, a federação que envolve o PSDB, o Cidadania, a relação com o Podemos, que tipo de aglutinação será possível de ser feita. Ou seja, um reordenamento do quadro, eu acho que naturalmente ocorrerá. Agora a gente vê que o reordenamento é difícil até dentro de um próprio partido, como é o caso do PSDB. que há tempos ele está tentando se reconstruir, depois de ter ficado décadas no controle do Estado de São Paulo. Foi perdendo espaço, chegou a não ter mais nenhum vereador. Mas vamos ver o que vai acontecer agora e a candidatura da Atena foi muito ruim. Então vamos ver qual vai ser o resultado geral do PSDB. O PSDB conseguiu eleger no ABCD aí já um prefeito, mas é pouco, pelo tamanho que o PSDB já teve, né? Eu acho que um dos partidos que vai estar mais nessa situação de pressão e exigência é o PSDB. No Rio de Janeiro, por exemplo, lá nós, o Cidadania, nós que estamos na federação, nós havíamos proposto o engajamento de uma relação antiga que se tinha com o Eduardo Paes. Mas o PSDB acabou apoiando o candidato do PP, que teve um desempenho pífio de 2% aí dos votos. O mesmo polêmico que aconteceu aqui em São Paulo também. Então tudo isso realmente traça um quadro de muita exigência e de impor uma reestruturação. Mas isso vem muito da liderança nacional do partido, né? Essa necessidade ou vontade de ter uma candidatura própria e não apenas apoiar, que no final das contas representa o fracasso com o do meu resultado. Uma direção nacional que está indefinida. Hoje o presidente Marconi Perillo é um polo, o Eduardo Leite é outro polo e o Aécio Neves é a figura do bastidor com muito poder dentro do PSDB. É, mas em termos de bastidores, né? Porque ele passou por uma série de dificuldades, inclusive com a justiça, ele teve a derrota para Dilma, ele se enfraqueceu ao longo do tempo e aí retomou nos bastidores essa força. E no seu estado, ausente dos principais polos de decisão. Agora, São Paulo e o PSDB estão muito divididos, né? Muito divididos. Nós vamos ter que enfrentar essa discussão daqui a pouco, que é a definição com relação ao segundo turno. Agora, como é que fica esse apoio com o Ricardo Nunes, caso se confirme a ida dele para o segundo turno em primeiro lugar, com apoio de cidadania? Como é que se daria? Ele já tem apoio de 12 partidos. E aí, como é que fica a configuração e pelo alinhamento, inclusive, ideológico? Eu acho que não teremos problema com relação a isso. Acho que tem uma coerência com aquilo que foi a trajetória que já nos permitiu estar junto com o Bruno Covas e continuarmos depois no governo do Ricardo Nunes. Então, do ponto de vista da ideologia, embora o Ricardo tenha tido o apoio do Bolsonaro, aquilo que foi o que deu tom na sua campanha, se aproxima muito daquilo que nós acreditamos, que é uma posição de centro, que busca fugir de uma polarização muito estéreo e constituir uma base muito mais ampla em torno de aglutinação. Agora, ele indo para o segundo turno, ele não deve ter um apoio mais explícito de Bolsonaro? Porque seria o grande representante de Bolsonaro nas várias eleições, depois da derrota no Rio de Janeiro. E aí, possivelmente, Bolsonaro vai participar mais. Acredito que isso ocorrerá, mas é uma circunstância diferente. O momento que teve para fazer a opção no primeiro turno, isso não aconteceu, apesar dos apelos do governador Tarcísio Freitas para que isso acontecesse. É, o governador acaba sendo o grande vitorioso dessa situação toda, porque ele se firmou desde o início e foi até o fim apoiando o Ricardo Nunes. E o quadro do interior, quando nós formos detalhar do Estado de São Paulo, consolida isso. Hoje, o governador Tarcísio Freitas é o grande eleitor em São Paulo e o quadro eleitoral confirma essa posição. É, e eu continuo conversando com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania. E o deputado vai se confirmando, faltam muito pouco, menos de 3% das urnas a serem apuradas para se confirmar esse resultado. Sua avaliação continua a mesma em relação ao que se tinha, dessa situação disruptiva que nós chamamos das eleições de São Paulo. E, nesse momento, vai se tornar um debate nacional. A eleição de São Paulo deixa de ser agora simplesmente uma discussão para as propostas de São Paulo e uma polarização com essa característica vai ser um embate com vistas à eleição de 2026. Eu imagino que o presidente Lula, que se envolveu, vamos chamar assim, de uma forma discreta até agora na campanha, acho que vai ter que se dedicar muito mais concentradamente. Você própria disse há poucos que o Bolsonaro também, tem que ir, mas não foi e tudo mais e tal. Acho que não lhe restará nenhuma alternativa a não ser isso. Acho que o embate de São Paulo já começará a dar um contorno do futuro da disputa de 2026, eu não tenho dúvidas disso. Agora, de qualquer modo, o Pablo Marçal se lançou nacionalmente, porque ele virou notícia, ele virou fato. Nós, inevitavelmente, tínhamos que falar dele diariamente, conversas normais. E aí, o Pablo, todo mundo perguntava, e aí, o que acha, como é que vai? O que ele fez? Todo dia ele tinha feito alguma coisa. Ele cria fatos novos, de sexta para sábado, ele passou a noite correndo. Então, ele foge do político tradicional completamente. Agora, ele ficou mais conhecido nacionalmente, ele tem a força das redes sociais, ele vai poder consolidar uma situação diferente. Então, ele vai estar correndo em paralelo. Eu não tenho dúvidas disso, acho que ele se posicionou nacionalmente, eu fiquei impressionado no interior, como essas referências se fazem. A sua habilidade de criar fatos é isso? Então, há poucos instantes, nós vimos, ele foi o último a votar, isso cria toda uma situação. Todas as suas atitudes são voltadas a criar isso. E a sua pregação, repito, é uma pregação de quebra da institucionalidade, da antipolítica. Acho que ele próprio se constitui assim, não ameaça a democracia, porque há uma negação implícita disso. Resta saber, Denise, se isso perdurará, está certo? Porque isso, por outro lado, é algo que são factoides produzidos, isso não corresponde a uma proposta mais consistente. Mas ele pode conseguir. Um ano, está certo? Será que vai fazer com que isso se alastre? Há um caldo de cultura para isso, que é a negação da política? Ou será que ele se enfraquecerá? Isso é uma das questões que o tempo é que vai responder. E o embate político também terá que ser feito. Acho que casa com aquela outra reflexão. Os partidos esgotados, os partidos fragilizados, vão ter que soar esse sino de alerta que o Pablo Marçal, mais uma vez, tocou. Espero que produza efeitos na reestruturação de todos os partidos. Perfeito. Agradeço muito a sua presença, deputado Arnaldo Jardim. Eu sou que é deputado federal pelo Cidadania. Muito obrigada. Boa noite a todos.